Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dona Boneca Crochê. E na aula de hoje, a gente vai fazer esse vestido aqui, que eu já venho fazendo há um certo tempo, encomendas, vendas, e venho mostrando pra vocês. Só que é o seguinte, é até hoje, né, até esse exato momento, a gente não tinha uma aula desse vestido aqui no canal. Por quê? Porque eu estava utilizando duas ou três aulas pra fazer esse vestido aqui, tá? Tem a parte de cima, a parte de baixo, e os babados. Então, gente, eu peguei toda essa confusãozinha aí, e tô criando hoje uma aula pra vocês desse vestido aqui, uma aula única, tá bom? Pra que vocês não precisem buscar por aí numa aula, na outra, tá bom? Já tá tudo aqui bonitinho pra vocês. E o seguinte, vou fazer umas atualizações aí, bem bacanas, tá bom? Então, se você gosta de roupinhas de crochê para Barbie, já se inscreve aqui no canal e deixa seu gostei. Olha esse vestido, gente, como ele é bonito. Pra você que tá chegando agora aqui no canal, você que é uma pessoa nova, ainda não viu as outras aulas aqui do canal, então, vai ser uma grande novidade aí pra você, tenho certeza, tá bom? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse modelinho que a gente vai fazer hoje, e já vamos para os materiais. E para fazer esse vestido maravilhoso, eu vou utilizar a linha Cleia Mill da Círculo. Vamos lá. O tex da Cleia Mill é 151, e a agulha de crochê é a de 1.25 milímetros. Eu vou utilizar esse amarelo aqui mesclado para a base do vestido, para a cor principal. E essa cor aqui, que o nome dela é Dark Shedder, é para fazer os babados. Então, é isso aí, bora começar. Vamos começar fazendo 32 correntinhas. Agora, vamos fazer três carreiras com 32 pontos altos cada uma. Segurando essas três correntinhas assim, a gente vai fazer mais três correntinhas para o primeiro ponto alto. Vamos fazer o segundo ponto alto nessa terceira correntinha que eu estou segurando. E já temos aqui os dois primeiros pontos altos. E daí, é só continuar aqui nessa primeira carreira, fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. E depois, fazer mais duas carreiras ponto sobre ponto. E vai ficando assim. Ficou assim. E agora, vamos virar e fazer uma carreira de aumentos para o busto. Então, vamos começar aqui com três correntinhas para o primeiro ponto alto. E vamos contar. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos e vamos fazer um aumento. Vamos lá, novamente. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos e vamos fazer mais um aumento. E nessa carreira, a gente vai fazendo um aumento a cada quatro pontos altos, até termos um total de quarenta pontos altos no final. Depois, a gente vira e faz mais duas carreiras com quarenta pontos altos. Então, vamos sempre começar com as três correntinhas para o primeiro ponto alto e fazer um ponto alto para cada ponto de base. E a base ficou assim, gente. Temos seis carreiras de pontos altos e olha só esse desenho lindo que essa linha mesclada tá fazendo. Tava querendo testar esse vestido com linha mesclada. Agora, vamos continuar. Vamos fazer as alças. Vamos contar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos baixos. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Dez, onze, doze correntinhas. Daí, a gente não deixa enrolar, tá? Vamos pular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. E no próximo a gente entra e começa a contar novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos baixos. Daí, nesse lado de cá, a gente vai repetir o que fizemos aqui, ou seja, doze correntinhas, pula sete pontos e faz sete pontos baixos. Ficou assim, agora vamos para a segunda carreira. Vamos contar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos baixos. Daí, vamos fazer dois pontos baixos fechados juntos. Assim. Assim. E fecha. E agora, vamos trabalhar aqui em cima na alça. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Trarão. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos baixos. Tá? Depois, mais dois pontos baixos fechados juntos. Assim. 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 E fecha. E vamos contar novamente. Gente. Um. Dois. Opa. Prendeu. Meu Deus do céu. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos baixos. E desse lado de cá, vamos repetir o que fizemos aqui. Ou seja, dois pontos baixos fechados juntos. Dez pontos baixos. Dois pontos baixos fechados juntos. E seis pontos baixos. Ficou assim. Agora, a gente vai para a última carreira em pontos baixos. Vamos contar. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos baixos. Agora, vamos fazer dois pontos baixos fechados juntos. Assim. Assim. E fecha. E vamos continuar contando. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontos baixos. Na alça. Mais dois pontos baixos fechados juntos. Assim. 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 E fecha. E vamos continuar contando. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos baixos. E. Vamos fazer aqui. O mesmo que fizemos do lado de cá. Ou seja. Dois pontos baixos fechados juntos. Oito pontos baixos. Dois pontos baixos fechados juntos. E seis pontos baixos. E essa parte já está pronta. Agora, vamos fazer o babado. Então, antes de fechar o último ponto baixo. Dessa terceira carreira. Eu vou trocar a linha. Tá? Conforme vocês viram aí. É, vou trocar. Vou dar um nozinho. E agora sim, eu vou fechar o pontinho. Daí, eu vou virar. E vou fazer aqui a primeira carreirinha. Gente. Esses fios eu vou arrematar por dentro do crochê. Bom, aqui. Eu vou fazer, para começar. Três correntinhas. Para o ponto alto que vai ficar no início da carreira. Vou para o próximo ponto. E faço um ponto V com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou para o próximo ponto V e faço... Para o próximo ponto. E faço um ponto V com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ficou certinho, gente? Não. Pera aí. Um ponto alto. Pronto. Vou para o próximo ponto e faço mais um ponto V com um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. E a gente vai fazendo assim, nessa carreira, um ponto V em cada pontinho de base. E aqui, no final, vou fazer um ponto alto. Então, vai ter um ponto alto no início e outro no final da carreira. E olha só, gente, como que ficou. Olha só isso aqui. Vai dar aquele babadinho bem bonito. Vai ficar muito legal. Primeira carreira ficou assim. Agora, a gente vai pegar aqui o pontinho, vamos virar o nosso trabalho e vamos repetir essa carreirinha aqui mais duas vezes, totalizando três carreiras em ponto V. Tá certo? Quando eu estava fazendo mais anteriormente, quer dizer, eu estava utilizando quatro carreiras. Estava fazendo quatro carreiras. Daí, eu passei para três para ficar mais delicado. Essa foi a intenção. Então, bora lá. Como que a gente vai fazer as próximas duas carreiras? No início, as três correntinhas para o ponto alto. E vamos fazer ponto V sobre ponto V. Vamos entrar aqui no primeiro ponto V e fazer um ponto V com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vamos entrar no próximo ponto V. Fazer mais um ponto V. E assim por diante, gente. E nessa primeira carreira, aconselho vocês a irem abrindo assim, para vocês irem vendo os pontinhos, porque pode acontecer de vocês entrarem no lugar errado, entendeu? Que isso já aconteceu comigo. Então, é bom a gente estar sempre prestando atenção, tá? Principalmente nessa primeira carreira, que depois já fica mais fácil. E lá no final da carreira, a gente vai fazer o ponto alto. E ficou assim, gente. Olha só que bacana. Olha que lindo esse babadinho. Fiz aqui as três carreiras, cortei o fiozinho. O que que acontece? A gente vai virar assim, porque essa será a parte da frente. Vai ficar assim. Tá bom? Então, essa é a parte da frente do nosso vestido. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim. Vamos pegar esse pontinho aqui, tá? Vamos colocar a nossa linha, no caso a mesma que fizemos essa base aqui, para poder fazer a saia. Aqui, a gente vai fazer uma carreirinha de 32 pontos baixos para marcar a cintura, aquela carreira que eu faço sempre nas roupinhas aqui no canal. Uma correntinha para o primeiro ponto baixo, e depois é só fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Gente, para você que está chegando agora aqui no canal, essa carreira que eu faço dá uma diferença super grande nas roupinhas, nos vestidos e nos macacões que eu faço. Essa carreirinha da cintura, nossa, dá uma diferença muito grande. A cintura fica bem marcada, fica um trabalho assim muito bonito, muito bem feito. E ficou assim. Agora, a gente vai virar e vamos fazer uma carreira de aumentos para o quadril. Deixa eu puxar esse fiozinho pra cá. Vamos começar fazendo três correntinhas para o primeiro ponto alto e vamos contar. Um, dois, três pontos altos e um aumento. Um, dois, três pontos altos e mais um aumento. E nessa carreira, a gente vai fazendo um aumento a cada três pontos altos, até termos 42 pontos altos no final. E depois a gente vai virar e vamos fazer mais duas carreiras com 42 pontos altos cada uma. sempre começando com as três correntinhas para o primeiro ponto alto e vamos ir fazendo ponto sobre ponto. O que vocês estão achando desse vestido, pessoal? Deixem aí os seus comentários e digam também qual a cor que vocês vão fazer o vestido de vocês. Depois de ter feito essas três carreiras, a gente vai fechar desse jeito aqui e vamos começar a fazer aí os aumentos, tá bom, gente? para abrir a nossa saia, para fazer essa saia rodada tão linda que todo mundo gosta. Então, vamos começar imediatamente. Três correntinhas para o primeiro ponto alto e vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos e uma correntinha de aumento. Depois a gente passa para o pontinho ao lado e vamos contar novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos novamente e uma correntinha de aumento. E a gente vai fazendo assim nessa carreira, sete pontos altos, uma correntinha, sete pontos altos, uma correntinha, até chegar aqui no final. Ó, estamos aqui no final da carreira, vamos fechar e já vamos para a próxima. Três correntinhas para o primeiro ponto alto e vamos contar. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos sobre os sete pontos altos de baixo e onde tem aqui a correntinha, eu vou fazer aumentos com um ponto alto e uma correntinha. correntinha e vamos repetir. Vamos lá, um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, entra na correntinha da carreira de baixo e faz um ponto alto e uma correntinha e a gente vai fazendo assim até o final da carreira. ou seja, nessa carreira a gente tem oito pontos altos, uma correntinha, oito pontos altos, uma correntinha e assim por diante. Agora fica super fácil, gente, nas próximas carreiras a gente vai repetir esse processo sempre fazendo aí um ponto alto e uma correntinha, tá bom? de aumentos. Então, eu já adiantei aqui oito pontos altos, vou fazer o nono e a correntinha e nessa carreira nós vamos ter nove pontos altos, uma correntinha, nove pontos altos, uma correntinha e assim por diante. Próxima carreira, dez pontos altos, uma correntinha e assim por diante. Próxima carreira, onze pontos altos, uma correntinha, mais onze pontos altos, uma correntinha e assim por diante. Próxima carreira, vamos lá, doze pontos altos, uma correntinha, doze pontos altos, uma correntinha e assim por diante. Próxima carreira, treze pontos altos, uma correntinha e assim por diante. Próxima carreira, como que vai ser agora com vocês? Vamos fazer aqui, quatorze pontos altos, uma correntinha, quatorze pontos altos, uma correntinha e assim por diante. Próxima carreira, vamos fazer quinze pontos altos, uma correntinha e assim por diante. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como que tá ficando. Vamos ver, ó, os aumentos estão ficando assim em todas as carreiras. Olhem só, pessoal, que bacana. Tô mostrando assim para vocês, para vocês terem uma ideia, para ver se o de vocês tá ficando assim também. Tá certo, gente? Então, a partir daí é só a gente continuar. Continuando, próxima carreira, dezesseis pontos altos, uma correntinha, dezesseis pontos altos, uma correntinha e assim por diante. Penúltima carreira, dezessete pontos altos, uma correntinha, dezessete pontos altos, uma correntinha e assim por diante. Penúltima carreira, dezessete pontos altos, uma correntinha e assim por diante até o final. Terminamos finalmente aqui toda essa parte da saia em pontos altos. Vejam só como que ficou, gente, vamos lá. A partir daqui dessa carreira que a gente fechou, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras aí fechadas, tá bom? No total. Agora, a gente vai fazer o babado da parte de baixo, tá bom? Antes de fechar a última carreira, a gente já troca a cor da linha, tá? E aí a gente fecha. Vamos lá. Fechou, já podemos começar. Gente, é... Antes, o que que eu fazia? Eu fazia aqui uma carreira de pontos baixos, mas eu não estou fazendo mais, tá? É mais uma atualização aí nesse trabalho desse vestido. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer o babado exatamente igual da parte de cima, ou seja, vamos fazer um ponto leque, um ponto V, quer dizer, para cada ponto de base. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas fica muito bonito, gente. Isso é que é importante. Aqui nesse pontinho, já vamos fazer o primeiro ponto V. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto alto para o primeiro ponto V, sempre. Depois, a gente passa para o pontinho ao lado e faz o segundo ponto V com um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. No ponto ao lado, mais um ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, e assim sucessivamente, exatamente como fizemos no babado do decote, gente, exatamente assim. Daí, é só continuar. Estou terminando aqui a última carreirinha, vou fechar aqui no pontinho V e vou mostrar para vocês. Olha só, gente, olha isso aqui. Um ponto V em cada ponto de base, inclusive nas correntinhas. Vamos ver assim por cima o efeito que tá dando. Olha só isso aqui, gente, olha só esse babado. Olha esse efeito, que coisa mais linda. E agora, a gente vai continuar super fácil, tá bom, gente? É só a gente pegar aqui o pontinho. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos repetir essa carreira mais duas vezes, tá? Exatamente como fizemos no decote. Então, para fazer as próximas duas carreiras, a gente vai entrar dentro do primeiro ponto V... Com ponto baixíssimo e começar tudo de novo. O primeiro pontinho V com as quatro correntinhas e o ponto alto. E depois, vamos fazer os demais pontos V desse jeito aqui, com um ponto alto, uma correntinha e o ponto alto. E a gente vai fazendo ponto V sobre ponto V, gente. Muito fácil, tá bom? Vou fazer um pouquinho aqui com vocês. E de novo, prestando atenção nessa primeira carreira aqui, gente, pra gente pegar bem dentro do ponto V, tá certo? Porque como eles estão um pouco assim, apertados e espremidos, então a gente tem que prestar muita atenção pra não pular nenhum, tá? Vocês podem perceber que eu tô aqui puxando um pouquinho assim. Tô abrindo um pouquinho pra poder saber exatamente onde entrar. E olhem só, gente, como que ficou esse babado. Olha que lindo que ficou! E olhem só essa combinação de cores, gente. Achei muito bonita. Tava na dúvida se fazia ou não, mas gostei do resultado. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui da parte de trás, eu peguei a minha linha da cor da base do vestido, coloquei aqui em cima. E aqui a gente já vai começar e esse lado a gente vai fazer pontos médios, vamos lá. Duas correntinhas para o primeiro ponto médio. Mais um ponto médio. E mais um ponto médio, no caso, um total de três pontos médios aqui, onde temos essas três carreiras de pontos baixos. Agora, para cada ponto alto lateral, a gente vai fazer dois pontos médios. Então, vamos lá. Cadê o fio pra eu poder arrematar? Tá aqui. Ponto alto. Faz dois pontos médios. Ponto alto. Faz dois pontos médios. E assim até a gente chegar aqui na cintura. Ficou assim. Chegou aqui na cintura, onde temos essa carreira de pontos baixos. Vamos fazer aqui mais um ponto médio. Aqui a gente tem três pontos altos laterais referentes à saia. Nesse primeiro a gente vai fazer um ponto médio e um ponto baixo. Baixo e nos outros dois, dois pontos baixos em cada um. Desse jeito aqui. Daí a gente corta o fio, esse excesso aqui de fio. E vamos continuar. Aqui no meio do vestido, gente, nesse pontinho aqui, a gente vai fazer... Peguei direitinho, peguei. Um ponto baixíssimo pra passar para o lado de cá. Daí, nesse lado de cá, onde tem esses três pontos altos da saia, vamos fazer dois pontos baixos em cada um. Então, desse jeito. Desse jeito e desse jeito aqui. Onde tem a carreira de pontos baixos, vamos fazer mais um ponto baixo. Agora, vamos fazer uma alça para passar um botão. Com três correntinhas. Pula esse ponto alto, passa para o seguinte e faz dois pontos baixos. No ponto alto seguinte, faz um ponto baixo. Três correntinhas para mais uma alcinha. Entra no ponto alto seguinte e faz um ponto baixo. No próximo ponto alto, dois pontos baixos e mais uma alcinha com três correntinhas. Pula esse ponto alto e vem para onde tem essas três carreiras de pontos baixos. E aqui, vamos fazer três pontos baixos. Desse jeito assim e terminamos o acabamento da parte de trás. Vamos cortar o fio, vamos rematar e colocar os botões. E ficou assim, gente, olha só. Três alcinhas aqui para passar os botões. Bom, eu coloquei aqui três botões nesse lado de cá que é a pala, tá certo? Coloquei na altura das alcinhas para passar os botões. Prestem bem atenção, tá? Então, o que a gente vai fazer é só passar pelas alcinhas. Que fica bem firme, fica bem presinho. E é isso aí, gente. São botões de oito milímetros. E esse é o resultado da aula de hoje, gente. Olha que lindo que ficou. Não sei vocês, mas eu gostei muito do resultado. Gostei muito dessa combinação de cores também. O amarelo mesclado com esse tom aqui de coral, que eu acho muito bonito. E quero saber a opinião de vocês. Contem aqui para mim o que vocês acharam. E esse foi o vídeo de hoje. Precisava fazer a aula desse vestido para vocês. Afinal, eu faço tantas encomendas dele. Tenho tantas vendas que estava justo, estava na hora de trazer a aula certinha, completa. Já que eu pegava uma aula, outra aula e uma terceira aula e misturava tudo. Mas uma coisa é eu fazer. E precisava passar isso para vocês de uma forma muito mais simples, tá certo, gente? Mesmo porque vocês não têm obrigação de ficar procurando uma aula aqui e outra ali, não. Então, decidi fazer aí para vocês. Estou apaixonada aqui por esse, gente. Gostei muito. Poxa, gostei demais. Eu acho que eu vou fazer esse modelo em outros tons mesclados. Eu tenho aí um pink mesclado muito bonito. De repente, eu faço também e faço os babados em um tom de rosa. Um tom de rosa clarinho, de repente, para combinar. E olha essa boneca que linda, gente. Combinou até com ela. Bom, e é isso por hoje, gente. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por assistirem a mais um vídeo aqui no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.